Segundo seu agente Edmilson Gomes, que entrou em contato com a redação do Platinaline, Vlado Kouche precisa de ajuda urgente para a sua alimentação, medicação e alojamento depois de ter passado pelo programa Flypodcast, onde arrecadou 1 milhão e 700 mil kwanzas, para ser evacuado para Portugal e ajudar no tratamento da sua saúde. O artista estaria atualmente com péssimas condições financeiras e a sobreviver da ajuda de alguns angolanos naquele país. Vlado estaria a receber, todos os dias, algum valor monetário para a sua alimentação e outros custos básicos para se manter enquanto continua internado no Hospital São José em Lisboa, onde sofreu duas intervenções cirúrgicas. O agente explica que o valor arrecadado no Flypodcast foi suficiente para arcar com todas as despesas, pelo que precisariam de pelo menos 5 milhões de kwanzas. O Vlado não está nada bem, a receita dele é caríssima, precisamos que os artistas, modelos de jazz e todas as pessoas que fazem arte se unam para apoiá-lo, ele precisa de todos, muita gente prometeu nos meios de comunicação social mas até agora não fizeram nada, ele fez uma cirurgia de emergência e tem os laudos médicos eu inclusive postei para mostrar as pessoas que não estamos a brincar, disse o agente. Obrigada por assistir, se quiser ajudar, entre em contato com seu agente, Edmilson Gomes.